E aí gente, beleza? Eu sou o Daniel Chermosta, aqui é o curso de guitarra online. Quero falar hoje sobre esse assunto que eu já vi alguns outros guitarristas e youtubers comentando, que é a questão da morte lenta da guitarra, se a guitarra elétrica tá morrendo, enfim. E eu, na verdade, eu tenho uma opinião que não é muito parecida com o que a maioria vem falando. Eu não acho que tá morrendo, eu não acho que as coisas estão, tipo, o cenário está completamente catastrófico. Eu não acredito nisso, eu acredito que a gente está mudando de era. Essa que é a questão. Uma das coisas que eu gosto de passar muito no curso de guitarra online é entender a base da música. Entender aquilo que vai te transformar no teu dono, né? Ou seja, tu vai te tornar independente, tu não vai depender de ninguém. Então, antigamente, a gente dependia demais dos outros. Por exemplo, na década de 60, 70, receber um disco novo na tua casa era impossível. Tu dependia de quem? De que alguém fosse aos Estados Unidos e trouxesse um disco novo. Do Led Zeppelin, ou do Pink Floyd, ou sei lá, de uma banda qualquer. Na década de 80 e 90, a gente viu o começo da questão da era digital entrar nas nossas casas. A fita cassete, o LP, a fita cassete e o CD. A gente já começou a encontrar as coisas na rua. É uma nova era também. A era digital chegando. Chegamos, finalmente, na era pós-digital. Em que tudo tá muito mais fácil, né? Mas antes de eu falar da era pós-digital, eu quero que tu conheças mais sobre o meu curso. E melhor do que eu falar, é um dos meus alunos falar sobre o curso de guitarra online. Então, escuta aí o que meu aluno tem a falar sobre o curso de guitarra online. E aí, galera? Beleza? Vim aqui pra apresentar o curso de guitarra online, que, sem dúvida, excelente qualidade, material sensacional. Confesso que, a princípio, eu tive certas dúvidas sobre se realmente o método iria funcionar, se realmente, sei lá, poderia ser alguma enganação, alguma coisa do tipo. Mas, o professor Daniel apresentou em todas as dúvidas que foi perguntado pra ele no grupo que a gente tem no WhatsApp. Ele sempre veio com a resposta muito rápida, antes mesmo de iniciar esse projeto. E eu confesso pra vocês, vale a pena. O custo-benefício é bom. E também, o fato de você ter, além de vários módulos específicos pra você estudar, toda e qualquer dúvida que você tenha, a resposta sempre vem muito rápida e vem com exemplos, que eu acho que é o mais importante. Então, valeu, galera. Fico feliz de ser um dos primeiros, das primeiras turmas a entrar no curso. Tem me ajudado bastante. Abraço. Valeu, Jonas. Muito obrigado pelo depoimento. Agradeço muito, Jonas. Acho que passou por uma barra aí, com a família dele, com o filho dele que estava no hospital. Mas é o legal do curso de guitarra online, que além de ser um professor, de ter um grupo ali dos alunos, a gente acabou se tornando uma família. Um ajudando o outro, um dando incentivo ao outro. Então, é bem legal de ver que a gente vai além da música. E a música também engloba esse lado. E voltando a falar dessa era digital, eu puxo esse gancho de como existe hoje o ensino da guitarra. Eu percebo que hoje as igrejas evangélicas, as igrejas, inclusive as católicas, elas fomentam muito as bandas. A gente tem ali, na igreja evangélica e na igreja católica, um local onde os guitarristas podem criar. Onde os tecladistas podem criar, onde os baixistas podem criar, os violonistas, enfim. Qualquer instrumentista, os bateristas, os cantores, os letristas, enfim. A gente vive... Ali, sim, não é muito bem como está acontecendo na cabeça de muita gente. Eu acho que essa ideia de que a guitarra está morrendo, eu não vejo dessa forma. Eu acho que a guitarra, ela sedimentou. Ela se tornou um instrumento que faz parte de um todo. E é importante notar que quando surgiu a bateria, quando surgiu a mesma coisa, quando surgiu o piano, quando surgiu o saxofone, ou seja, foram instrumentos que ganharam projeção, aí de repente sedimentaram, ganharam o seu espaço ali, já está formado, digamos assim, o espaço dos instrumentos. E o problema é que o pessoal da guitarra adora ficar solando. E a música não é só solo. A música não é só o cantor. A música não é só o baterista. A música é um conjunto. Então eu percebo dessa forma. Eu acho que... Simplesmente pegar a guitarra e falar Ah, a guitarra é só do rock. Não, a guitarra é da bossa nova. A guitarra é do jazz. A guitarra é do rock. A guitarra é do funk. A guitarra é da música folclórica. A guitarra é da música popular. A guitarra é de vários ritmos. Ela se tornou parte de um conjunto geral. Ela não é um nicho. Ela é parte de um todo. Tanto que existiu a eletrificação da música sertaneja, a eletrificação da música nordestina, que antes eram tudo usados instrumentos mais acústicos. E aí passou-se a usar o baixo elétrico, a guitarra elétrica e por aí vai. Ou seja, eu acho que a gente precisa simplesmente se equilibrar com o que está acontecendo no mundo hoje. O mundo de hoje é completamente diferente de 100 anos atrás. Então a gente precisa sim se encontrar nesse mar de informações, nesse mar de... Porque hoje, por exemplo, aqui eu consigo gravar uma música em 2, 3 minutos e está aqui. Eu ligo a minha interface, coloco... Ligo a minha guitarra, tenho meus pedais, ligo direto na interface, tenho meus microfones, ligo meu tecladinho MIDI, toco um tecladinho, faço uma bateria eletrônica e já era. Está feito. Então por isso que surgiram novos artistas que não seguem o padrão que eram de antigamente. Obviamente que a qualidade de letra, a qualidade musical, a produção musical, isso é outro questionamento. A questão é, a classe D, a classe D e E, ela subiu. Ela teve acesso a equipamentos, ela teve acesso, por exemplo, ao celular, ao smartphone, que no smartphone a gente pega e instala aqui vários aplicativos e a gente consegue gravar uma música. Fazer, colocar bateria, baixo, enfim, teclado, do jeito que quiser. Então, isso é um reflexo da era pós-digital. A gente vive uma era pós-digital, a gente já passou da era digital. Hoje, todo mundo tem acesso ao mundo digital. O mouse já não é uma coisa inovadora. Todo mundo conhece o mouse, todo mundo já sabe que é um celular, todo mundo sabe que é uma câmera, todo mundo sabe que é YouTube, Google, enfim, já se tornaram palavras do nosso cotidiano. Então, eu queria deixar essa mensagem sobre esse assunto, enfim, a variedade de assuntos que a gente tem sobre essa questão da guitarra ter perdido o seu espaço, do rock ter perdido o espaço. Na verdade, aconteceu isso que eu falei. É uma mudança de era. Beleza, gente? Então, qualquer dúvida, na descrição tem todos os meios de contato para falar comigo. É o site do curso, WhatsApp, e-mail, Instagram, fanpage do Facebook, que mais que eu falei que faltou... Acho que não. É isso aí mesmo. Então, é isso aí, gente. Um abraço e até o próximo vídeo.